Motivação Bíblica para vocês, estou aqui me preparando para surfar de stand-up. Uma água muito fria, um clima gelado, muito difícil, para mim experiências novas, mas que traz grandes lições ao meu coração. Isso me faz lembrar situações na Bíblia em que grandes autores enfrentaram dificuldades, mas não desistiram. Lembra de Gideão diante dos Midianitas? Ou Davi diante do gigante Golias? E hoje essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. Seja quais forem as ondas que você enfrentará, use-as a seu favor para dropar e surfar. E ter experiências onde um dia, ao compartilhar, muitas pessoas possam compreender a nova vida e uma vida de sucesso que Jesus traz para mim e para você. Legenda por Sônia Ruberti